Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Acontece que durante a batalha, essa batalha foi feita durante uma época em que Kuros e Pandavas, mas devido a cegueira espiritual e material de Duryodhana, ele deixou que seu filho Duryodhana, a cegueira de Dritarascha, pai de Duryodhana, ele deixou que seu filho Duryodhana tramasse contra os Pandavas e dividiu a família entre Kuros e Pandavas, na verdade é a mesma família. Então durante a batalha de Kurukshetta, de um lado estava lá o mestre espiritual deles, o mestre de armas deles, Drona, estava o avô Pitamar, Pishmadeva, e do outro lado estava Yudhisthira, Arjuna, Krishna, todos os parentes estavam ali e havia, assim, muita consideração entre eles. Então o Pishmadeva, ele não lutava com toda a sua força quando ele encarava os Pandavas, qualquer um deles. E Arjuna também, ele tentava evitar o encontro com o Drona, com o Bismo, durante a batalha, porque havia, assim, um relacionamento amoroso muito intenso entre eles. E Duryodhana, que era um político muito hábil, ele era, assim, esperto politicamente, ele viu, poxa, a Bishmadeva não está atacando os Pandavas como deveria, como eu vou fazer para fazê-lo atacar. Então ele apelou para o seguinte, para a integridade de Bismo, ele disse, olha, você está aqui do meu lado, mas você está fazendo corpo mole, não está atacando Arjuna. E embora você esteja destruindo o exército deles, os Pandavas ainda também causam grande destruição no nosso exército. Então você não está agindo corretamente, está sendo, tipo, levado pela sua emoção, quando deveria estar agindo, né, como um Kshatriya. Então isso fez com que Bismo tivesse que responder à altura, né? Porque se nós analisarmos, Bismo Deva era uma das pessoas que protegeu esse reino durante muitos anos, né? Uma pessoa cujos votos, né, são inquebrantáveis. E ele, então, ele fez a seguinte promessa do Arjuna, se Krishna não pegar em armas, eu vou lutar tão furiosamente contra Arjuna, que Krishna vai ser obrigado a pegar em armas, para defender Arjuna, né? E aí, no outro dia, Bismo Deva procurou Arjuna e começou a atacar Arjuna com muita força. E ele feria tanto Krishna quanto Arjuna, porque Krishna era o quadrigado e também levava, né, a carga de Bismo, né, levava as flechadas de Bismo. E Arjuna tentando se esquivar e não lutando também com toda a sua força contra Bismo. E Krishna fica irado, novamente, com Arjuna, porque Arjuna, Bismo está nos atacando. E, na verdade, Krishna não está virado com Bismo. Isso que é interessante, porque Krishna, novamente, está virado com Arjuna, porque Arjuna não estava atacando com toda a sua força. Embora Bismo estivesse atacando, ele estava dentro do seu papel, né? Então, Krishna ficou irado com Arjuna porque não está respondendo à altura. E ele, devido a essa ira, ele desce da quadriga, pega uma arma que ele achou que era uma roda quebrada de uma outra quadriga e parte para cima de Bismo, que na hora que vê aquela cena, diz finalmente vou sair desse mundo de confusão e vou ser morto, né? Por nada menos do que a personalidade de Deus Krishna. Então, isso mostra que, como o Prabhupada diz, a ira e o prazer de Krishna para um devoto, ele é a mesma coisa, né? Claro, nós estamos falando de devotos puros dentro de uma raça e dentro de um passatempo de Krishna. Não é para nós tentarmos invocar a ira de Krishna fazendo bobagem, não é isso. Mas Krishna, então, devido a sua ira contra Arjuna, ele resolve, Arjuna, eu vou pegar essa quadriga. E aí, o que acontece é que Arjuna se lança aos pés de Krishna e fala, não, você não pode quebrar seu voto. Então, nós temos, olha a situação, Krishna pega em armas para que Bhishma Deva cumpra a sua promessa e Arjuna segura Krishna para que Krishna cumpra a sua promessa. Então, assim, é um relacionamento, no meio de um campo de batalha, né? Os semideus estavam reunidos em cima vendo essa batalha entre Krishna, entre Arjuna, Arjuna e Krishna contra Bhishma Deva, né? Era uma batalha furiosíssima e, nesse momento, Krishna pega a arma, Bhishma Deva se rende a Krishna, para de lutar e Arjuna arrasta, tenta segurar Krishna para ele não quebrar a sua promessa. Então, um protegendo o outro dentro de uma batalha, né? usando ira e amor, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, essa foi a primeira vez, né? Durante a batalha de Kuchita, que Bhishma, que Krishna usa a sua ira, né? Então, então, vamos pra frente. Obrigado.